Ô, Gabeira, você voltou do exílio, trazendo ali na bagagem algumas ideias novas em termos de Brasil, né? A coisa mesmo do verde, né? O Partido Verde, ideias de costume também, né? E nos últimos quatro anos nós sofremos muito, tanto na questão das pautas ambientais, como também na questão das pautas de costume. Como é que você vê isso? Você acha que dá para recuperar? Como é que você concorda com esse fato de que nós terminamos andando para trás, tanto na pauta verde como na pauta de costume? Olha, Anselmo, vamos dividir a pergunta e a resposta também. Eu acho que na pauta verde nós recuamos muito, porque o Bolsonaro tem uma política que é uma política que compreende a floresta, por exemplo, como um obstáculo ao progresso. A floresta ainda é muito decorrente daquela narrativa do Golbery, do Couto, aquela narrativa de conquista da Amazônia. E se você lembrar, por exemplo, nos anos 70, a publicidade que eles faziam da transamazônica era a conquista do inferno verde. A floresta era um inferno. E a floresta, se você estudar a história de floresta, ela sempre foi objeto de muitos preconceitos. Não só o inferno verde como lugar onde os bandidos se escondem, o lugar onde as bruxas vão fazer os seus trabalhos. Então, havia uma visão de que o crescimento do Brasil passaria pela destruição da floresta e pela construção de uma civilização. O Bolsonaro ainda é caudatário dessa perspectiva. E eles também achavam e acham que a defesa do país precisava ser feita pela presença de brasileiros na mata. E essa presença não importa que tipo de brasileiro fosse, nem que atividade eles tivessem. Por exemplo, não importa que sejam garimpeiros envenenando o rio das comunidades indígenas. Eram brasileiros exercendo a nossa soberania num rincão onde não havia nada. Então, essa visão o Bolsonaro não conseguiu superar. Então, todo o governo dele foi de cumplicidade com pessoas que destroem a floresta, com pessoas que queimam a floresta. E isso, para mim, é muito doloroso, porque você vê o patrimônio do Brasil e o patrimônio das novas gerações ser dilapidado. Então, esse recuo foi um recuo muito grande. Do ponto de vista de costumes, agora, o outro lado da resposta. Do ponto de vista de costumes, o que apareceu com muita nitidez, aliás, uma nitidez que eu já tinha como lutador de causas minoritárias, é que no Brasil existe uma forte presença conservadora. Essa presença é majoritária. Então, a condução desses temas é uma condução delicada. Mas não quer dizer, pelo fato de você ter uma forte presença conservadora, que o Brasil não seja um país inquieto, que não haja muitas mudanças, que não haja gente tentando viver uma vida diferente. Existe um Brasil desse tipo que pulsa. Eu até escrevi um artigo sobre o apoio da Anitta na campanha eleitoral, mencionando esse tipo de Brasil, esse tipo de pessoas que existem e estão aí. Nós tivemos agora a eleição de 21, possivelmente 20 gays no Congresso, duas trans. Tudo isso é uma realidade que talvez poucos países tenham. O próprio Bolsonaro, ele é muito irritado com essa situação. Eu já escrevi um artigo dizendo que, como eu o conheço e observo muito o movimento dele, eu acho que o Bolsonaro teme mais a queda da sociedade patriarcal do que a queda do próprio capitalismo. A ascensão das mulheres, a força das mulheres, eu acho que o ameaça muito mais do que a ascensão do próprio socialismo. E não são associados. Eu, nesse próprio artigo, eu digo que é muito possível que a sociedade patriarcal se disfarça dentro do próprio capitalismo. O capitalismo não precisa tanto da sociedade patriarcal para se preservar como a gente supunha no passado. Aliás, é uma tese que eu vou tentar desenvolver assim que tiver tempo nessa correria.